Olá você! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Cogumelo Play e hoje vamos para o 18º episódio da nossa série de Ecos da Sabedoria Zelda Zelda, Ecos da Sabedoria Já começamos tudo de atravessado aqui, já comecei a gameplay, não tava gravando aquela coisa toda mas enfim, no vídeo passado a gente estava aqui no senhorzinho, no Luberi fizemos os nossos upgrades e a gente veio para Cacarico eu vim para Cacarico e não gravei, mas enfim, recém cheguei em Cacarico e agora que a gente vai explorar Cacarico Village tiozinho do suco tá aqui, deixa eu ativar ele, eu já ativei, né? já ativei, beleza ah, deixa eu mostrar pra vocês, que eu tinha mostrado, mas não salvou, né? uma receita de suco muito interessante usando apenas uma maçã isolante and uma pedra de sal isso vai nos dar nada mais, nada menos que tava aparecendo ali com o gulinho, precisava ter feito o bu mas é que eu uso suco salgado de maçã recupera nada mais, nada menos que toda a barra de magia azul é uma delícia e dá resistência a raio quer dizer, delícia não deve ser, né? suco de sal, maçã com sal enfim no breath, por exemplo, tu tinha uma maçã isolante tu fazia ela com qualquer item de coração que te daria vida e tu faria um prato focado em resistência à eletricidade aqui não, cara por exemplo, o sal, ele te restaura energia a maçã te dá resistência à eletricidade esses dois juntos potencializam bastante a recuperação de energia porém, ele te dá resistência à eletricidade também então parece que não tem um potencializador do que tu quer fazer, sabe? é um pouquinho diferente mas, enfim pegamos aqui também um carimbo, tá? que nós não havíamos pego ainda ativamos aqui o ponto de teleporte e vamos explorar Kakarayko Veila de que que temos aqui? porrom pom pom fala tia, tudo certo? ouvi dizer que os gorons, aquele povo que vive no vulcão, comem pedra vai comer como pode uma dieta dessas não causar uma indigestão terrível? pois é, concordo contigo, cara olá, como posso ajudar? quero vender algo, quero conversar quero conversar você ficou sabendo a princesa Zelda estava sendo acusada injustamente ela era inocente dá pra acreditar? eu caí direitinho na lorota que os soldados contaram sobre ela que injustiça, coitada cara, será que se eu trocar de roupa ela vai falar comigo como Zelda? acho que não, né? tô pensando, eu tô de máscara, né? com aquela roupa ali vamos ver se mudaria o diálogo se mudar o diálogo é muito da hora olá, como posso ajudar? quero conversar você ficou sabendo? a princesa Zelda estava sendo acusada ok, não mudou nada olha o que temos aqui bracelete de escalada nossa, custa 500 doll eu tenho 67 ele vai dar velocidade de escalada um bracelete de couro que protege os pulsos ajudando a escalar paredes e subir escadas mais rápido tá, isso provavelmente vai ser útil pra subir lá pra montanha da morte, né? mas beleza, mas beleza vamos lá e tu, senhor oi, bebida vila cacaraico talvez seja melhor você evitar o centro de luta onírica que fica na parte oeste do vilarejo o cara de lá é meio esquisito valeu, valeu valeu pela dica, tio ai, minha labirintite a missão dos cucos Co-co-co-co, quer dizer, co-co-co Voltem, por favor Ei, garota Olha a bateria fraca Ei, garota, pode me dar uma mão? Não sei como, nem porquê Mas minhas amadas coricós escaparam do cercadinho hoje de manhã A gente estava se dando tão bem Só que essas danadinhas fugiram Se você vir minhas coricós Por aí poderia trazê-las de volta Pro cercadinho Ao todo são cinco coricós fujonas Me ajude, por favor Ajudarei sim, tia Olha que bonitinho, um parreiralzinho de uva Um parreiralzinhozinho de uvazinha Co-co-co-co-co Tá aqui seu coricó Ah tá Biscate, velho Um coricó Dois coricós Calma aí, tia Eu já venho fazer tua missão aí Porque eu sei que tua missão é mó da hora Aqui tem um coricó também Biscate Sai fora, mano Eu te dou uma co-co-co-cozada Tu vai ver Ai Ai, mas que filho da mãe Vem cá então, vem cá Vem cá Isso, vem Por que que ele morreu Por que que ele morreu? Ele morreu pro gatinho Não creio Acho que não Tá, enfim Vamos de novo Vamos coricó Vamos pra casa Olha os pezinhos dela Essa planadinha é muito bonitinha Três Acho que é três Falta dois então Um aqui Eu acho que tem um lá na entrada Dito e feito Que isso Nosso quinto coricó Nosso não No caso da tia, né Olha lá, tia Fechou os coricóricocós Ai, que bom Você trouxe todas as minhas lindas e adoráveis coricós de volta Muito obrigado Agora venha cá Venho mesmo O que que tu vai escorregar pra nós Graças a você Todos os meus bebezinhos estão de volta E sei que E acho que sei Porque elas fugiram As uvas revigorantes Que eu dei pra elas No café da manhã Estavam azedas demais Essas danadinhas Têm um paladar muito exigente Enfim, muito obrigado Mais uma vez Ah, e toma isso aqui Como recompensa Por ter me ajudado Olha rapaz Que ganhamos Uma garrafa Feérica Mais um potinho De fada Então Se posicionar Uma coricó Acima da cabeça E pular de um lugar alto Você irá planar no ar Eu tô ligado Eu tô aqui Eu já fiz Eu já fiz Relaxa Fuga das coricó Concluídas E agora temos o que Dois ou três vasos A gente já tem Potes Garrafas Três garrafinhas de fada Amigo Muito bem Muito bem Acho que esse aqui O que o tio falou Do cara da luta Lá Qual é que é Tia Oi Ainda tô aqui esperando Espadachim voltar Eles querem brincar comigo Lincão Lincão Amigo da vizinhança Você já conheceu Meus pequenos Eles são uma graça Dois deles quase foram Engolidos por uma fenda Mas por sorte Um jovem de capuz O salvou O salvou Aliás Faz tempo que não o vejo Espero que esteja bem Caralho Cadê o link Eu preciso saber Quem é aquele louco Que pegou ele lá Nós temos que avançar Na história Vamos Kogu Ah Vossa Alteza Olá Vim sob ordens do rei Para ajudar Nas investigações Sobre as fendas Pelo que me informei Há novas fendas No vulcão Eldin Na cidade de Goron Pelo jeito Nem os Gorons Foram poupados Comentário aí Goron Ou Goron Como é que vocês falam E já deixa o like aí Não esquece Por favor Os Gorons Ou Gorons Sempre viveram Em harmonia Com o nosso povo Estamos muito preocupados Com eles Ouvi dizer que Eles nomearam Um novo líder Recentemente E não sabemos Como ajudá-los Na verdade Mesmo se soubéssemos Como ajudá-los Com as fendas Não temos como Chegar ao topo De uma montanha Tão perigosa E isso é tudo Que sabemos Nossa Ou seja Saber bosta nenhuma Né Hum Pelo jeito Os Gorons Poderão dar mais Informações Sobre aquela Fenda Isso é meio que óbvio Fala aí Tiozinho Qual é que é Onde será Que aquela danadinha Se meteu Ah Com licença Mocinha Você teria um minuto Para ouvir uma história Bem triste Desse velhote Bom É que estou Tanto aflito Estou um tanto aflito Porque não acho A minha gatinha Em lugar nenhum Ela vive andando Com os outros gatos Daqui Queria poder me comunicar Com eles Para perguntar Se a viram por aí Ah Se ao menos Eu tivesse um Traje felino Traje felino Sim É um traje mágico Que nos permite Entender a língua Dos gatinhos Isso seria legal Se existisse de verdade A loja daqui da vila Até tinha um Mas ele já foi comprado Acho que foi a jovem Que está sempre Em frente à loja E não é muito educado Pedir emprestado Traje que ela acabou De comprar Não acha? Ah E o que eu faço Que eu faço Agora Agora Eu preciso Desse traje Tia Opa Tia Ah Assim Acabei de comprar Um traje felino Com ele A gente pode Se comunicar Com os gatos Não tinha como Eu não comprar Fiquei tão maravilhada Que esqueci Que quando um gato Chega perto de mim Eu começo a espirrar Sem parar É uma pena Acabei de comprar O traje E nunca vou poder usá-lo Ah Você pode ir atrás De um traje felino? Ah Você está atrás De um traje felino? Hum Se você me fizer um favor Eu lhe dou O traje felino Em troca Tá vendo aquele gato ali? Sim Tem uma coisa De muito valor Pra mim Enterrada Bem onde ele resolveu Se deitar Você poderia me trazer O que está Enterrado lá? O gato Não sai lá nunca Eu não posso chegar perto Se não começo a espirrar E não paro mais Eu já ia desistir Ainda bem que você Veio falar comigo Se você oferecer Alguma coisa Que ele gosta Talvez o gato Saia dali Tá Então a gente vai ter Que fazer o eco De alguma coisa O que gato gosta? Rato Dormir Tomar banho Ah Aqui Cadê? Lembra do peixe Que a gente pegou Da tia Da tia lá Que era pra dar pro filho dela Que tava Aqui ó Será que é? Dito e feito Caraca gatinho Tu vai matar Tu vai matar Esse peixão Caraca Maluco Mas não é um gato É um tigre O peixe era maior Que eu Tá Agora Vamos com bolachinha Já que não temos Pá Nesse jogo Mas a gente tem O cavabura Ali ó Rapaz Você encontrou As rúpias enterradas São tantas Que está até pesado Ah ele vai devolver Ela vai devolver ainda Fica pra ti Você encontrou As rúpias Que enterrei Minha heroína Como prometido Você pode ficar Com o traje Enterrei minha fortuna Porque dinheiro Na minha mão É vendaval Mas quando me vi Sem um tostão Percebi a furada Em que me meti De novo Mais uma vez Muito obrigado Nintendo Por esta tradução Por esta localização Desse jogo Está simplesmente Maravilhosa Ai ai Dinheiro na mão É vendaval Enfim Agora que eu já não Nego mais O meu lado Impulsivo Vou lá fazer Umas comprinhas Muito obrigada Olha um trajezinho De mimi Você obteve O traje felino Use este traje peculiar Para se comunicar Com gatos É uma peça Fundamental Para os amantes felinos Para os amantes Dos felinos Ok Vamos botar Nossa roupa de gato Né maluco Olha que já temos Quatro trajes Que legal Isso não é um gato É um tigre Rapaz É um trigue A comida que você me deu Estava uma delícia Procuro uma gatinha A que vive com o senhorzinho Não faço ideia Talvez um dos outros gatos Saiba Eu falei Cara No nosso review Dos trailers Ainda disse Mano É muito gato Nós vamos Nós vamos trocar ideia Com esses gatos Vai ter alguma quest Alguma coisa Com esses gatos E está aí Traje felino Para conversar Com os gatinhos E aí irmão Está olhando o que? Caraca tio Desembucha logo Estou procurando Uma gatinha A que vive com o velhote Não vi hoje não Melhor perguntar Para outro E esse aí está Acordou de bunda destapada Você entende o que eu digo? Uau Isso é raro Para a sua espécie Ah A gata que vive Com aquele senhor Foi mal Passei o dia Tomando meu banho De sol E não vi nada Talvez o gato No topo do moinho Ao oeste Saiba de alguma coisa Topo do moinho Ao oeste Bora lá Meal Topo do moinho Aí Ah que bonitinho O gato Seguinte Precisa de algo Minha flor Queridos Amiga daquele senhor Acabei de vê-la Saindo pelo caminho Da entrada Leste da vila Ela encontrou Uma árvore Bem gostosa Para tirar um cochilo Daqueles Como os cochilos Delas são longos Tenho certeza De que ela ainda Está por lá Muito obrigado Saída Leste Vamos ver O que tem aqui Uma árvore gostosinha Na saída Leste Que tenha Um gatinho Inimigos tem Vem Ali Ali Vem Vem na minha Escreve E a minha espada Do nada Do nada Do nada Foi só Uma coisada Já coisemos Foi meio longa Mas também me bateu Uma fominha Agora É melhor eu ir Para casa De uma vez O velhote Que mora Na minha casa E vamos lá Você obteve Sem bateria Sem bateria Só um pouquinho Muito bem Controles Trocados Partiu Cara Eu vi ali Um cemitério Mas eu não vi Nada aqui Olha aqui Acho Eu adoraria Poder ajudar A cidade Goron Mas não é nada Fácil Ir até lá Você começa A subir E pouco tempo Depois Já está de cara Com os monstros Depois dessa cordilheira Está o vulcão Eldin A trilha Vai até a cidade Goron Há muitas fontes Termais por lá Quero tomar um belo Banho de imersão Em uma delas Tá bom Aqui tem Alguma Peculiaridade Será? Menino Não sabia Que tinha coisas Coisadas Assim Cara Ah Vai saber O que tem De Coisa enterrada Por Hyrule Tá Desculpa Gurizinho Eu só fui fazer um teste Tá A gente pode subir Então Para a montanha Dos Gorons Que a gente não vai fazer Isso por quê? Porque a gente Vai ver O que tem Nesse Brother Aqui Ó Como é que é? Não sei o que O Nitorrinco Olha que é o mestre Kami Rapá Fala mestre Kami Bom Oto Ah você é uma nova aprendiz? Espera Antes de me responder Ouça o que eu tenho a dizer Este é o centro de luta Onírica O único centro Que te permite treinar Dormindo Ó Gostei Podia ter Podia ter aqui Uma academia Assim cara Gostei Gostei Eu sei Eu sei A palavra treinar Pode passar a ideia Errada Nesse caso Mas eu garanto Que É Tudo muito simples Funciona assim Primeiro eu te mostro Um sonho Um sonho Maneguífico Baseado na sua Experiência de vida Depois No sonho Você irá derrotar Todos os inimigos Que encontrar E esse é o treinamento Cada sessão de treinamento Deve ser concluída Em um tempo Estipulado Se conseguir Daria a você Uma recompensa E a melhor parte Já que todo O treinamento Acontece nos seus sonhos Você acorda Sem nenhum Mísero arranhão No final de cada sessão Gostei Tio E não é só isso Se você decidir Participar agora Todas as sessões Serão totalmente gratuitas Pois bem Você já deve estar Se perguntando Onde eu assino? E ainda tem mais Prevendedor Se você continuar Com o treinamento Receberá uma recompensa Extraordinária Como reconhecimento De suas habilidades É bem coisa de academia Vou pegar plano Para seis meses Não sei o que Bom Pronta para iniciar o treinamento? Só se for agora? Sim Só se for agora Pronta? Então Você acaba de se tornar Um aprendiz Do centro de luta Ornitorínica Ornitorínica Vamos começar o treinamento Quanto antes Estes são os sonhos disponíveis Ok Cara Que interessante isso É uma torre De desafios Combate limitado Comece sem ecos E sem itens Use só os recursos Disponíveis no sonho Para derrotar os inimigos Derrote todos os inimigos Derrote os inimigos Sem ser levada Pela correnteza Comece sem ecos E sem itens Use o recorde disponível Para derrotar os inimigos Derrote algum dos inimigos Mais fortes Que você já enfrentou Derrote a horda De oblins rebeldes Vamos fazer Esse primeiro aqui Só para nós ver Qual é que é Seu treinamento Começa Agora É uma torre de desafios Com roupinha de gata Feche os olhos Ok Concentre-se na energia Que flui pelo seu corpo Nessa sessão de treinamento Você poderá contar Apenas com o seu setro Tá Já entendi Já entendi Já entendi 60 segundos Só com o meu setro Então já vamos meter aqui Toma Beleza Memorizamos uma pedra Toma Rapaz Que eu não tenho Mentira Ah não Tá Idiota Não tem aqui no sonho Né burro Que susto Rodolfo Achei que eu não tinha Aquele pokémon Que isso rapaz 25 segundos Joga demais Esse guri Abra os seus olhos Você terminou Em 28.51 segundos Nada mal Usou menos Que o tempo estipulado Isso que eu chamo De performance Dos sonhos Aqui está Sua recompensa 5 maçãs 5 maçãs Gostei 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 Nossa que velocidade Impression Impressionante Impression Cochilinho poderoso Esse hein Um desempenho Desse merece Uma recompensa especial Oh Vamos ver Vamos ver Seu treinamento Começa agora Fecha os olhos Eu posso abrir Eu posso abrir Vai vir a tatuzeira Toda Ok 1 minuto e 10 Vamos lá Vou tentar Botar o que Botar esse tiozão Aqui Cucu burro Coloquei Não coloquei Agora sim E vou baixar a lenha Essa minha espada Atunada aqui Vem pra ninguém Doido Jogamos muito Esse jogo Meu amiguinho Abra os olhos Você terminou Em 22 segundos Nada mal Usou menos Que o tempo estipulado Isso que eu chamo De performance Dos sonhos Que se traz Recompensa 5 presas De monstro Que eu não sei Ainda pra que Que serve Nossa Que velocidade Impressionante Cochilinho poderoso Esse hein Um desempenho Desse merece Uma recompensa Especial Deixei que ganhar Um carro 3 cachos De uva Ah Mas daí Tá me tirando Pra mais tarde Ahá Você sonhou alto E avançou Para o próximo nível É Como dizem A prática Leva à perfeição Como prometida Que está Sua incrível recompensa Um reconhecimento Por todo o seu progresso Isso é uma besteira Ah Pedacito Decoraciona Você obteve Um fragmento de coração Bipipipopopo Beleza Se concluir mais Duas sessões diferentes Você irá receber Uma recompensa Maravilhosa Outra hora Tio O que é isso aqui Ah Se parece que nós vamos receber Ah Quer saber mais Quer saber mais Da katana Ela está neste centro Há muito tempo É bem afiada Eu nem toco mais nela É muito perigosa Dependendo da sua dedicação Ao treinamento Talvez você se torne Digna de brandila Talvez Mas não é o momento Depois a gente volta Depois a gente volta Pra deixar completinho A gente quer subir Para a montanha Della muerte Cara Cara Eu acho que Cacarico Então além daquilo ali Ficou Ah E tem o cemitério Também Que eu não tenho a mínima ideia Do que tem que fazer Quer dizer Eu até tenho Provavelmente Eu vou trazer um túmulo E vou colocar aqui Só que eu não tenho a mínima ideia De onde esteja esse túmulo Então É nada Que delícia Poço de cacarico O que teremos No poço Só isso Uva Não Três Não Pô Achei que nós ia ter Uma dungeon Aqui embaixo Um Biri Knight Um Biri Levers Se não É Três Uva Então tá Tchau pra vocês Eu vou de gato mesmo Tô nem aí Um abraço Trilha do vulcão Eldin Vamos avançar Então na história Família Tropa Vulcão Eldin Ah moleque Novos horizontes Olha como a gente vai Escalar pra caramba Essa música Que delícia Beleza Uau Que montanha enorme Mas deve ter algum lugar Onde eu possa criar um portal De acesso pra fenda Nós vamos chegar Relaxa Onde será que estão os gorons Que De que ouvimos falar Tu nasceu de sete meses A gente tá começando A desbloquear o mapa Vamos lá Já tem um sanduichinho Daqueles Sem vergonha Boa Memorizamos então O Mini Molverme Mini Molverme Memorizado Este monstro De várias Patas Anda por terrenos Montanhosos Confundindo Predadores Com movimentos erráticos Tá bom Tudo sob controle Ah os movimentos erráticos Eu odiava isso aqui A lista de pesca Beleza Vamos seguindo Aqui é Cacarico Cacaricurico E já achamos Uma Calvern Eu vim pra cá E agora O que que eu vou soltar Contra esses bichinhos Caras Tinha que ter Um inimigo Capaz de até ter E eu tô viajando Que abrangesse Uma área grande Talvez esses voador Né Vamos destruir Direto a fonte Ok Ah ó Falei cara Quando ele pega Ele consegue Mata os bichinhos aí Mata os bichinhos aí Brabuleta Ok Mais bichinhos Vamos direto Na fonte Baiou 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 de novo Deixa eu pensar Se eu colocasse Esse cara aqui Ai não deu Ai Ai que Biscate Travei ali Cara Tá lá Bauzito Cinco Lilitotatas E seguimos Seguimos Montanha Acima Loucura Onde é que eu tô Ai Eu entrei Eu odeio isso Entremos aqui Saímos aqui Ok Tá Aquela Olhadinha Básica Pra ver se não Deixa Nossa senhora Rapaz Já vou ter que pegar Um Um Lisalfo Caraca Parece a A Do sítio do Picapá Amarelo Mas tudo bem Esse eu não tinha visto Ainda Cara Nossa Que rapidinha Ela tá andando Normalmente Que louco Ela anda Normal Cara Tá bom Achei que ela ia ir Na escaladinha Deixa eu trocar Essa roupa Agora Vamos De Vamos botar Essa aqui Que faz tempo Que a gente não usa Ah Mas acho que tem a ver Com a roupa Aqui ela tá certa Eu acho que a roupa De gato Que representa Que não tá Andando direito Sei lá O que a gente joga Contra um bicho D'água Um bloco De água Quer dizer um bicho de fogo Quer dizer um bicho de fogo Não funcionou a minha estratégia Vou usar o que então Vou usar o que então Um spinel Toma Toma Me queimei Toma 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 Que isso Uma Labalesma Muito bom os nomes Labalesma Usa três Doritos Este monstro Viscoso Gruda no chão E paredes Deixando um rastro De chamas Por onde passa Tá bom Coisa Coisa Lesma Lavalesma Lavalesma Lel 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 Denterramão Lel Desma Ah Vamos com bolachinha Achei que era mais difícil Um lagalpho. Ok, né? Faz todo sentido. Desce, desce gato. Um lagalpho. Este monstro é um caçador nato e usa seus movimentos rápidos para espetar inimigos com uma lança bem afiada. Vamos fazer uma rinha, então. Parabéns, caiu. É muito boca aberta. E vai mó rapidinho, sem vergonha ainda. Calma, estou chegando aí. Relaxe. Mais três poderídeos. Lagalpho, mano. Claro, né? Lizard. É lisalfo. Lagarto é lagalpho. Total sentido. Acho que eu queria que tu fosse... Ah, que legal, velho. Beleza. Seguimos na exploração aqui. Tá, aqui eu já vou ir lá para outra região. Que na verdade eu não explorei. Eu quero dar uma exploradinha. Olha ali, ó. Carimbo. Caverna. Caverna. Ah, então eu vou seguir a história. Não, mas também, também... Se eu não explorar aqui agora, depois eu me esqueço. Então me deixe. Olha ali, ó. Olha ali, ó. O que eu faço? Não sei. É, provavelmente eu vou entrar, descer em cima do coração ali. Ali, ó. Ah, moleque. Eu não tinha me ligado nisso, mas é mó interessante, cara. Eu deixei um para trás, lá perto da floresta. E provavelmente era essa mesma parada aqui, ó. É burro. Mano, muito legal isso, cara. Ah, moleque. Tá lá, mais um fragmento de corazione. E muito bem. Era isso mesmo. Entramos por um lugar, saímos por outro. Pegamos mais um pedaço de coração. Mais um carimbo. O que temos por aqui? Deixa eu dar uma exploradinha. Que eu não vim nessa parte. Já entendi. Vem aqui. Pula. 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 Ali, rapaz. Se não jogamos demais, então. Mais um PC Heart. E conseguimos mais um coração completo. Que maravilha. Ah, ok. Meu Deus, cogumelo play. Senhor, sente-se bem? Que ódio, cara. Esse lugarzinho peculiar, hein? Ah, vou ter que descer. Ai. Por que que temos todas essas predas aqui? Eu não entendi. Será que eu teria que prender eles aqui? Acho que não tem nada a ver, né? Eu é que não vou ficar testando essas coisas que acontecem na minha cabeça. E eu acho que, né? Ah, vou trancar eles ali. Nada a ver. Colheita de bolotas. Legal isso para apanhar. Legal isso para esses canais só ganhar. Se juntar tudo rapidinho e ganhar o prêmio. 10 rupis. Vou embora. Quantas bolotas são? Hã? Tá, mas eu quero saber quantas são. Ah, bastante, tio. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí para isso. 1 minuto, 16 bolotas. Ok, vamos lá. Uma boa musiquinha. Mano, esse pulinho. O anel de sapo lá é bom demais, cara. Vou com bolachinha, meu jovem. Bom trabalho. Você colheu todas as bolotas e fez isso em 34.05 segundos de clipe fantástico? 20 rupias. Sério? Acho que nenhum raio seria tão veloz. Você foi tão veloz, aliás, que merece até um prêmio extra. Mas só dessa vez, viu? Que isso? Você obteve a armadilha de aço. Apesar de estar quebrada, esta armadilha ainda tem dentes afiados e é muito perigosa. Cara, o Dampé. Será que a gente tem que levar para o Dampé arrumar? Ah, que legal. Uma armadilha de aço e dentes afiados. Está quebrada e é muito perigosa de usar. Que loucura. Que legal, ganhamos um item interessante. Só não conseguimos avançar. Meu Deus, é muita coisa. Eu não tinha vindo aqui ainda. Por que eu não tinha vindo aqui ainda? Ah, eu acho que eu explorei até aqui, que era a região do deserto. Eu acho. Tá, beleza. Ó, aqui tem uma coisa que eu não tinha coisado. Eu queria chegar, pelo menos, lá nos Gorons nesse vídeo. Mas pelo jeito não vai rolar. Olha, tem mais um negócio. É, mano. Tem que jogar assim. Tem que jogar na Tranquileba, bicho. Não adianta. Boalizalfo, Lagalfo. Caralho, burrão. Oxi. Não creio. Ah, vai subir. Boalizalfo, Lagalfo. Juntos. Juntos, semos dois. Esse é o nosso slogan. 10 maçãs isolantes. Muito bom. Me gusta. Aqui a gente já passou. Já. Que aqui era aquele lá que tem os... Os bizarrinhos que pulam. Olha ali, rapaz. Tem um coroque. Ah, achei um coroque. Ou será que não tem coroque? O que é isso? Mas o que que é isso? Ah, é uma pedrita. Já temos quantas pedritas? Cinco. Oito já. Cara. Olha o dinossauro, não. O lagarto me seguindo ali. Caraca, voltamos para o cacarico. Não, beleza. Eu adoro explorar, velho. Vamos voltar por aqui que eu sei onde é que eu estou indo. Mentira, sei nada. Não, mentira. Sei sim. Tudo sob controle. Mentira. Ele descoisou meu coiso, cara. Para que assim? Vinte rúbias. Quanto que era o meu bracelete lá? Quatrocentos, né? Estou com cento e pouquinhos. Ok. Então aqui a gente foi. A gente desceu dali. Vamos usar aqui a nossa aranha. Subideira. Ajudando em nós aí, aranha. Boa, garota. Então aqui a gente desceu antes. Agora eu quero subir. Hum, gostei. Ó. Parede explosível. Explos... Explodível. Cadê meu peixe? Explosão. Pelo jeito a gente não vai pegar bomba a bomba, né? Vamos usar o peixe bomba para o resto do jogo. Você obteve uma flor feérica. Use esta flor de aroma agradável para fazer as fadas aparecerem com alguma frequência ao cortar grama ou outras plantas. De muito me gusta. Agora que a gente está com vários espaços, eu vou trocar o quê? Eu vou trocar o corações por fadas, né? Acho que faz sentido. Beleza. Seguimos subindo. Demônio. Miludibriou. Aranha, biscate. Vai. Beleza. Mais um coisa aqui. Um ponto de teleborte. Ih, rapaz. Eu estou indo lá para o lado esquerdo. Dizendo que a cidade de Goron está lá no lado direito. Eu não sei jogar videogame, cara. Olha, rapaz. Um furico na parede. Vou querer. Vou ter que querer. E lá vamos nós. O jogo é isso aí, gurizada. Não tem, não tem o que fazer. Ah, mas também, aranha. Tu foi muito biscate, né? Tu fez de hipoprósito, maluco. Só pode. Obrigado. Caraca, vacilona. Mais um pedacito de corações. E vamos seguir aqui nos peidinhos da montanha. Peidinho da montanha. Cadê meu? Aqui, ó. Boa, garoto. Olha as pedras caindo da montanha. Que da hora, cara. Da hora até ela começar a te encher o saco, né? Por embaixo fui, ok. Estou no caminho. Eu acho. Meu Deus, é muita coisa, cara. Olha os inimigos noivo aqui que eu não tinha visto. What the fuck is this? É um cogumelo. Ah, é aqueles que jogam bomba. Não. Eu jogava um bomba em Elite The Pass, né? Que era um chato badedel. O ventirro. Dentro com espirro, será? O ventirro. Este monstro pode expelir jatos de ar fortes o suficiente para empurrar uma persona. Ah, lembra que tinha lá... O bracelete que te dava resistência a ficar no lugar, uma coisa assim. Ih, rapaz. O que eu faço aqui, rapaz? Será que eu uso, tipo, um mugercinho? Faz sentido, hein? Faz sentido. Aqui ele não aguenta, né? Holy Ships! Tá, aqui eu tinha que usar um passagaio. Eu nunca usei passagaio para voar. Será que seria, tipo, esse cara aqui? Eu não consigo pegar. Ah! Não tinha que pegar. Sai! Tá, acho que é isso mesmo. Eu faço ele. E a mira? Tá em dia mesmo, princesa Leia? Princesa... Obrigado. Pra lá, tio! Piscate, mano. Ó, mas aí também é Freud, né? Ah, maluco. Não gostei disso aqui, cara. Tu não consegue... digerir o cara? Mas funcionou, pelo menos. Monstrulita. E voltar agora. Meu chapéu. Eu dou meus pulos, né, brother? Literalmente. Literalmente eu dou meus pulos. Ai, não ia... O que eu vou fazer aqui? Água. Água, né? É burro. Única coisa que podemos... Eu consigo fazer o bloco aqui? Consigo. Tudo sob controle. Cidade Goron. Cidade Goron. Aí, ó. Pensando o que, rapaz? Estamos no caminho. Molecada, é o seguinte. Esse vídeo se estendeu bastante. Eu vou parar aqui nesse exato momento. Estamos quase chegando à Cidade Goron. Ai, 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 ai. Próximo episódio a gente vai pra Cidade Goron. Muito obrigado quem assistiu. Muito obrigado quem está acompanhando. Muito obrigado pelo seu like. E tamo junto. A gente se vê numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu. Tchau. Tchau. Tchau.